Se liga aí, mané, vai começar a Rádio e TV, Dona Dirce, é nóis! Versão Brasileira, Herbert Luiz... É, estamos no nosso hotel aqui, em Lisboa, as férias acabando, retornar para São Paulo, olha o nosso hotel, que bonito, a cama do Valdir, a minha cama, uma TV, esse quarto é familiar, né? Então, Valdir está no seu banho, né? Ah, está de Lisboa demais, olha, que lugar bonito. Ô, Valdir, tudo bom? Desculpa! Posso entrar agora? Não, Valdir, olha, estava mostrando vocês, hein? Ah, caiu a toalha aqui, essa Babilônia, hein? Pode ir, nossa viagem em Lisboa está acabando, hein? É, fazer o que, né? Está com frio? Ah, um pouco, é o frio de Lisboa. Olha o solzão, óbvio. Solzão. Isso aí, né, o que tem agora para mostrar a matéria lá, hein? Matéria? Balada em Lisboa? Será? Festa? Não sei, estava bem louco ontem, eu acho que eu peguei alguém, mas eu não lembro. Você pegou o Zé, hein? Na mole eu pego, filho. Igual o meu amigo Paulo diria, eu estou na dieta da sopa. Deu o sopa, eu estou comendo. Não deixa eu ir à sua casa. Beleza, então. Para que pule aí, Pikachu, a matéria. Deixa eu me ligar. E a matéria. E a matéria. E a matéria. E 2050, vamos. E foi essa da minha droga, vamos lá, vamos lá Sherman Clamp ou Tim Maia, em Lisboa Sherman Clamp, balança Brasil, balança Ruas de Lisboa, Noite, Malaya Vamos lá, Falcão, vamos lá Ô Zé, vai pra casa Zé Alô Zé, beijo pra... Cuidado Zé Ô, desliga o ar aí Tá com ventilador ligado, o cara tá balançando, cara É, Lisboa tem bêbado também, você acha que não? O cara tá bêbado não, cara Ela sobra, olha lá, pode dirigir até um busão, até um Boeing Ah, já tá pronto, é? Não, ainda não Senhor, presta atenção, hein Desculpa, o que que tem agora, Valdir? Ué, entrevista Terremoto Não, desculpa Não, desculpa O que que tem agora? Tem... Oi, entrevista Entrevista com... Ibrahimovic O mito, a lenda Quem entrevistou esse porra, hein? E tem mim Ah, vai passar agora? Não, 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 semana que vem Ah, então... É agora Ai, toca essa porra, louca Vai, grava Ah, ai Deixa eu pintar aqui Portão do nosso hotel, é Estamos aqui em Milão Frio de Milão Não, 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 não Dá um zoom aí, dá um geralzão aí, Marcelo Olha só, aqui Milão aí Milão não é mais a mesma, hein? Um frio da porra Menos 17 graus Estamos aqui pra fazer a entrevista E eu... Queria falar pra vocês que seria... Giladino? Não Felipe Inzaghi? Não Felipe Massa? Felipe Massa? Não E Antônio? E Antônio? É... Nicopolides? Não Apenas um mito Uma lenda Viva do futebol Olha lá, Pikachu Ibrahimovic A destreza O domínio O pátio O tipo As pernas brancas Ha 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 Mano Calma O barulho O barulho Hi, how? Sweetens, sweetens Nice to meet you Ha 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 Hi É... Eu vou conversar no português porque... Yes, yes, yes Fala sua boca Eu não sei porra nenhuma Porra nenhuma Vou fazer perguntas em português Ele entende Ou seu retardado Vem aqui Seu... Olha 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 Come on man Play with me Seu não faço É? Just a little by English By English Uma pergunta Yes Tira a mão de mim Uma pergunta Tudo bem Eu compreendi Seu é homossexual ou normal? Não, não Não, não A sua mão de mim É... Eu não sei porra nenhuma Tudo bem Tudo bem? Ok 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 Sim, sim É muito... 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 Muito frio Aqui Eu não entendo o que você diz É... Bambus 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 Não, não Jamaica não Eu não gosto negros Ok Anglicos Próxima... Próxima pergunta Não, não Cala sua boca Próxima pergunta Here 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 Vamos lá fazer Gravation Ah, Gravation Habilitation Off the bed My manager My manager Oh Yes You is gay No, no No, no Your mother is hot Pussy Ok Eu não entendo agora Eu estou viajando Oh 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 Então Open now Open now I don't like your cameraman I don't like Mas antes Uma palinha de Vossa habilidade Vai caralho Carro Não A primeira Não, a primeira Vai ser Adriano De lado aqui A gente vai dar uma Bicuda Oh 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 More More Do you want more? Do you want more? What is my ball Man? Vamos lá dentro No, no Vamos lá para dentro, né? Com o crack Ibrahimovic Grande Ibrahimovic Agora vira de costa 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 Que camisa é essa? Adriano? Pego Nem, não Pegueve Não pegou Te amarr olhinho, não é que tal? ah, mano pô aqui na ladeira pra gente esquentar aqui oh, yeah olha assim, hein? nice man, nice man perguntas, perguntas, nós temos perguntas não é uma receita de boda mas onde vai ter perguntas ok? you're funny, man oh, thank you are you gay? ah, of the mother thought my mother is dying in november 28 I am dying to your mother ok ok question number one number one ok nice hair thank you wonderful, because in my country it's Sweden's people Sweden's nation Sweden's f**k the horse Sweden's bottom emblema with venison when I cruzi a perna when I cruzi a perna I'm walking as vol tá gravando? peruca ok elimination yeah finger finger? ok you don't like fingers? I'm going to put your face no 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 it's my thank you thank you thank you no one question one question yes baby um eh em português né quem é bravado eh hmm you you like the vagina 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 e em brazilian yes brazilian 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 beautiful beautiful brasilian no 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 mas no no yes no 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 bello bello short obrigado terminando ai né Valdir quando que a gente vai embora de Lisboa? ah os camelo quando que a gente vai embora? semana que vem né meu semana que vem? semana que vem tamo ai chegando ai na parada ai e tal e vamo fazer mais clipes divertidas hum e sei la meu não mudinha magre mudinha magre tava afim trancado em meu quarto pensando em ti o tempo foi rápido e não